Quinta conversa e viola nos recebe a quinta vez Meu pai é o quinto filho, maio é o quinto mês E se a gente fosse de quinta não cantava pra você Quem na quinta gravidez está já é mãe sucinta Quem tá na quinta mulher tem disposição distinta Mas já tá na quinta raiva se tiver sogra de quinta Quem o quinto quadro pinta é artista de primeira Uma banda tem quinteto, semana tem quinta-feira E mulher no quinto, marido é muito namoradeira Viola quinta e primeira possui pra ser sustenida Um carro na quinta marcha dispara na avenida E criança no quinto ano tá no começo da vida Foto na quinta curtida não sai do anonimato O Brasil no quinto título atingiu o estrelato E depois do quinto disputa o hexacampeonato Depois do quinto mandato o político se desgasta Meu pai tá na quinta esposa, eu tô na quinta madrasta E quem se casa a quinta vez não recupera o que gasta Um só sapato não basta pra quem tá no quinto par Festival primeiro e quinto tem pra quem quer disputar E pra mim tanto faz o quinto como o primeiro lugar Quem mora no quinto andar usa elevador direto A letra é a letra quinta do nosso alfabeto Eu tô no quinto namoro e mãe já pede o quinto né Passa do quinto projeto essa quinta em Fortaleza O quinto maior país é o Brasil com certeza E no quinto dia Deus fez os bichos da natureza Quem já tá na quinta empresa tem disposição sobrando Quinta-feira foi um grande focangaceiro Estou lembrando e quinta é conversa e viola É um projeto de orla Quinta e primeiro comando todo quartel tem que ter Quem a quinta vez vai preso já cansado de sofrer Quando for no quinto dia tá pedindo pra morrer Quem não sabe é bom saber que anel de quinta desbota Quem estuda música sabe que só é a quinta nota E todo time perde o crédito depois da quinta derrota Quem a quinta língua adota é poliglota profundo Quem tá em quinto queria pelo menos o segundo E na ação de quinta não pode ser país primeiro mundo O quinto vulcão mais fundo é o tambora também A audição é o quinto sentido que a gente tem Se existe o quinto céu Deus nunca disse a ninguém Nessa quinta que só vem se a dupla for 100% E a quinta no passado foi jogador de talento E tem o álbum de uma banda chamado Quinto Element Tem quinto departamento, quinto papa e quinta sé Lugar com quinto no nome se existe eu não dei fé Tem o quinto dos infernos mas eu não sei onde é A gente não é ralé e cantiga não tem fronteira Não trouxe verso de quinta com viola de madeira Tem banda que é de quinta mas vocês são de primeira Valeu! Não tem músico que assuma a sua vaga Nem mulher pra parir um outro igual Dos festejos juninos é normal Eu lembrar nosso eterno rei Gonzaga Com a voz que até hoje me embriaga A sanfona da cor de algodão O chapéu que nos lembra Lampião E o caráter de homem de primeira Todo ano na noite de fogueira Eu recordo Luiz Rei do Baião Todo ano eu recordo muito hilário Luiz Lua, colega de Lindu Filho ilustre do ventre de Exu Que em dezembro fazia aniversário O herdeiro do dom de januário Falou que o jumento é nosso irmão Falou de Assum preto e do carão E São Marica a mulher que foi parteira Todo ano na noite de fogueira Eu recordo Luiz Rei do Baião Gonzagão Gonzagão, a estrela do Exu Gravou Cacimba Nova e Carolina Juazeira, Alvorada, Nordestina Paula Afonso e também meu Pajéu Seridó, feira de Caruaru Capnovo, Muela e Coração Piauí, Moreninha, Tentação E Asa Branca de Humberto Teixeira Todo ano na noite de fogueira Eu recordo Luiz Rei do Baião No São João eu recordo com saudade Gonzagão, genitor de Gonzaguinha Que morreu em Recife quando tinha Seis setenta e seis anos de idade Sem o gênio da musicalidade A cultura perdeu a tradição E no lugar que enterraram seu caixão O forró enterrou sua bandeira Todo ano na noite de fogueira Eu recordo Luiz Rei do Baião Quem é rei nunca perde a majestade É por isso que a gente lhe enaltece Se Luiz se convida, Luiz ainda estivesse Estaria com cento e seis de idade Gonzagão no sertão foi sumidade Lá no rio cantou no canecão No Recife findou sua missão E no Exu nosso rei virou poeira Todo ano na noite de fogueira Eu recordo Luiz Rei do Baião Sem Gonzaga o São João é um deserto E sanfoneiros se sentem cabisbaixos Foi tocando os seus cento e vinte baixos Que Luiz voou alto a céu aberto Quem passar no museu verá de perto A sanfã no chapéu e o gibão Todos discos de sua coleção E alguns prêmios ganhados na carreira Todo ano na noite de fogueira Eu recordo Luiz Rei do Baião Outro dia eu fui lá no seu museu Vi a roupa de couro que ele usou A cadeira de rodas que sentou E uma blusa que a traça já comeu Um retrato que o tempo apaqueceu Com o papa pegando em sua mão Deu vontade demais de abrir o chão E abraçar o seu resto de caveira Todo ano na noite de fogueira Eu recordo Luiz Rei do Baião Quem não lembra Gonzaga Nascimento Que mostrou do Baião a resistência Pra os mais jovens serviu de referência Quando fez do forró seu documento A sanfona escolheu como instrumento Do seu dom fez a sua profissão Fez da triste partida uma canção Depois fez a partida derradeira Todo ano na noite de fogueira Eu recordo Luiz Rei do Baião Até hoje desde moço moro numa capoeira Conduzo uma baladeira pendurada em meu pescoço Durmo depois do almoço na minha rede de imbira E só com palma e macambira Engoto o gado de raça Não tem cidade que faça Eu deixar de ser caipira Sou caipira e grosseiro Do jeito que meu pai foi Viajo em carro de boi Fumo cigarro palheiro Faço remédio caseiro com o mel de jandaíra Que quem toma se admira Depois que a doença passa Não tem cidade que faça Eu deixar de ser caipira Durmo de rádio ligado com a porta escancarada E pra mim já de madrugada Deixo um pinique encostado Cabo bode ferrugado Que patrão besta delira Extraio mel de cupira E faço melado em cabaça Não tem cidade que faça Eu deixar de ser caipira Dentro da minha morada Toco Tinoco e Tonico Milionário e José Rico Pedro Bentes é da estrada Mas duvido ser tocada Uma música de Shakira Márcia, Felipe ou Samira Raça negra ou outra raça Não tem cidade que faça Eu deixar de ser caipira Quando aparece um tumor Eu mesmo quem me receito Tiro o catarro do peito Somente com o lambedor E pra outro tipo de dor Tomo chá da sucupira Mato tatu e mambira Pra engolir com cachaça Não tem cidade que faça Eu deixar de ser caipira Limpo o mato e queimo broca Pra ganhar do furo rural Queimo o estrume de animal Pra espantar muro e soca Despingarda soca, soca Coloco o guiné na mira Depois que meu dedo atira Não sobra nem a carcaça Não tem cidade que faça Eu deixar de ser caipira Eu além de ser vaqueiro Desses que campeiam bem Nas horas vagas também Sou rezador e parteiro Sou poeta, violeiro Que faz vessa ao som da lira Mulher matuta me inspira Dessa que fede a fumaça Não tem cidade que faça Eu deixar de ser caipira Espirro de toda altura Depois que cheiro rapé Bota o pargata no pé E a peixeira na cintura Bebo tanta cana pura Que o mundo comigo gira E depois que o juízo vira Eu topo qualquer desgraça Não tem cidade que faça Eu deixar de ser caipira Eu tenho uma esposa feia Com um moleque buchudo Analfabeta de tudo Mas é bem barriga cheia Eu nunca fui na cadeia Mas se alguém me for traíra Vai ver quanto custa a ira De quem mata achando graça Não tem cidade que faça Eu deixar de ser caipira Eu guardo desde menino A blusa, xadrez de malha O chapéu feito com palha Pra usar no meio junino Um sapato, o bico fino Desses de dança catira E a calça cheia de tira Pra dançar São João na praça Não tem cidade que faça Eu deixar de ser caipira De família campesina Eu herdei todo o costume Nunca passei nem perfume Nunca tomei nem vacina Bafo de boi que rumina É o que a gente respira Enquanto meu corpo transpira Deixa nódoa em quem me abraça Não tem cidade que faça Eu deixar de ser caipira Fernando perde uma briga E agora chegou seu fim É fraca a sua cantiga Além de rasteiro é ruim Sou cobra que tem veneno E todo cantador pequeno Corre com medo de mim São mais fracos que ao fininho Os versos que você cria Dupla comigo é assim No cacete todo dia Suba o nível e meta os pés Vire o cão, cante por dez Que Orlando quer cantorinha Quando alguém me desafia Num minuto pede paz Amo fazendo poesia Você nem fez e nem faz Deus me fez um gênio estranho E cantador do meu tamanho Mulher não vai parar e mais Você nunca foi capaz De fazer medo em ninguém Sua voz é ruim demais Parece apito de trem Se não aprendeu a cantar Vai aprender a respeitar Cantador que canta bem Você quer ter mas não tem Minha fama e meu valor Você grita como quem Está gemendo de dor Meu serviço é daí gente Meu verso é batata quente Na língua de cantador Você pra ser professor Precisa aprender direito Eu peso feito um trator E seu lombo tá muito estreito Meu verso é tiro certeiro Na cara de violeiro Meia boca do seu gênio Eu acho muito bem feito Você entrar no pneu Eu pago a quem um defeito Encontrar num verso meu Sua cantoria é pouca Mas é bafo de boca De algum puxa saco seu Onde você aprendeu A burrice era medonha Ser cantador como eu Tem muita gente que sonha Em você só é preciso Caráter, veste, juízo Talento, voz e vergonha Você não fuma maconha Mas é doido do sentido Sua cantiga enfadonha Deixa o povo esmurecido Se eu fosse o meu companheiro Só cantava no banheiro Com a mão no pé do vinho Você pode ter batido Em menino e em mulher Cantador desprevenido Eu mato quando quiser Quem com você fizer trato Sacode a moral no mato E perde a viagem que der Nos cantos que eu estiver Você é besta e matuto Você quer ser chanceler E não passa de um bicho bruto Essa sua cantoria É como desinteria Ninguém aguenta um minuto Meu sucesso absoluto Você quer ter mas não tem Você é só um matuto E eu peso mais do que trem Se eu cantasse do seu tanto Eu só cantava num canto Que não passasse ninguém Você nunca cantou bem É pequeno com certeza Você é um zé ninguém Quer ter mas não tem grandeza Coitado desse guri Saiu lá do Piauí Pra morrer em Fortaleza Você não possui grandeza Fama nunca vai criar Você não tem sutileza Precisa me respeitar Pode ver sem minha frente Me aperte que eu tenho repente Minha imprensa que eu sei cantar Só a natureza tem coisa dessa natureza A lua é um refletor Dona de muita beleza Deus não troca as luminárias Mas por doze horas diárias Ela permanece acesa É grande a ser vergonheza É grande a ser vergonheza Do bode fazendo amor Beijo Beija-flor Beija-flor voa de ré Quando está beijando a flor Não precisa de buzina Não consome gasolina Nem usa retrovisor O trovão assustador Explode sem dinamite Pra carne podre Urubu Tá sempre com apetite Nunca sofreu com gastura E eu quando como fritura Falta é morrer de gastri Deus fez o mar sem limite O mar calçado de areia Sem ter asa a nuvem voa Sem ser bússla o sol norteia E o Guará é um sacana Porque nunca vai em cana Quando rouba a canalha A aranha tece a teia Sem precisar de objeto A caverna é casa de réptil Mamifre e inseto A parede é sem dinâmica O piso não tem cerâmica E ninguém vê lustre no teto Vão de barra é arquiteto E faz casa longe da pista Morcego gosta de sangue Mas tem problema de vista Enxerga mal mas não diz E não vai nas óticas de Nis Procurar um óculos O macaco é trapezista Pula pra trás e pra frente O vento é carro sem freio A terra é mãe da semente O mar pai dos peixes seus E trovão é grito de Deus Calando a boca da gente Vagalume é florescente Mas não consome energia Assim mandou de apasão Sabiara subia Deus compõe, ele interpreta E parece mais um poeta Criando uma melodia Sem ir na confeitaria A abelha no mel acerta Assim que o dia amanhece O galo já nos desperta Nunca acordou atrasado Por certo ele acha errado Não cantar na hora certa Tetel a noite é alerta Caranguejo anda de lado O gato quase não tem O jegue é avantajado Do deserto é o camelo E pinguim que gosta de gelo Nunca pegou resfriar O papagaio é formado Em singular e plural A natureza é divina Porque é sensacional E a tanajura oriunda Tem gigantismo na bunda E não põe um fio dental Minha maleta é um saco Meu cadeado é um nó Minha maleta é um saco Meu cadeado é um nó Minha maleta é um saco Meu cadeado é um nó Minha maleta é um saco Meu cadeado é um nó Minha família tem gente De toda e qualquer maneira Minha irmã é rezadeira Meu irmão canta repente Meu pai é metida crente Minha mãe faz catimbó Bardeira é a minha avó E meu avô fuma tabaco Minha maleta é um saco Meu cadeado é um nó Minha maleta é um saco Meu cadeado é um nó Minha maleta é um nó Minha maleta é um saco Minha maleta é um saco Meu cadeado é um nó Minha maleta é um nó Minha maleta é um saco Meu cadeado é um nó Minha maleta é um nó Minha maleta é um saco 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 Meu cadeado é um saco Meu cadeado é um saco Meu cadeado é um nó Minha maleta é um nó Minha maleta é um nó Minha maleta é um saco Minha maleta é um saco Minha maleta é um saco Minha maleta é um nó Minha maleta é um Choose Minha maleta é um подумado Meu sanguão é desse jeito Que eu vou te escrever Cantando foundations Faial enfeitado com sanfoneiro tocando, namorador do minuto e casório de vez em quando. Meu São João é formidanto como era antigamente, com um casal fantasiado e uma fogueira na frente, tempo que Luiz Gonzaga ganha vida novamente. Meu São João é diferente dos que tem acontecido, é com forró, pé de serra em casa de chão batido e um bingo, um surpresepeiro, se não tiver eu duvido. O meu São João tem sido daqueles da antiguidade, com casório de mentira nessa época de verdade, festa que não faz os gostos de quem só tem minha idade. O meu na realidade tem a cara do sertão, menino faz o bigode com pedaço de carvão, pra parecer um caipira nas festas de São João. Eu mantenho a tradição de muitos anos atrás, que a menina só saia acompanhada dos pais e só se encostava na gente pra dançar e nada mais. No meu São João é eficaz, o povo fica em vigília. Fogueira é a melhor festa, o palco é a melhor mobília, e nossa quadrilha é de dança, não a que mora em Brasil. Meu São João não tem marilha, mas tem sivuca e lindu, matuto usando sapato e um chapéu de couro cru, o tão caipira de um jeito que é ver um jeca tatu. No meu São João tem pitu, algodão doce e pipoca, Foguetão que um doido solta no acero de uma broca e a criançada correndo pra ver quem acha a tabó. Quem comeu São João se choca, sente a emoção maior com disputas de quadrilhas, com muita gente ao redor e os jurados dando notas pra quem se sair melhor. Meu São João tem altidó com muito cantor gentil, Petrúcio, Maciel, Melo e Flávio, José, Nota, Mil, se enxerga Pablo Vittar, fica preso num caninho. Meu São João tem o perfil daquela época primeira com gente cruzando fogo, mas não é de brincadeira pra ganhar um afilhado no batismo de fogão. No meu tem mulher rendeira criada por Lampião, toada de Zé do Brejo, Marinês e Gonzagão, pra não ter um safadinho gritando pro safadão. No meu São João tem baião, porque eu gosto e respeito cantoria em pé de serra, como por aí tem feito. No meu tempo de menino, São João era desse gênero. No meu São João tem confeito, bolo de miliquentão, o famoso pau de sebo que se torna diversão, que o moleque vai subindo, escorrega e cai no chão. Meu São João tem bonzagão, os trinta dias do mês, interpreta tanta asa branca que Humberto Teixeira fez, o fole de domingo e taxado de Marinês. No meu tem roupa xadrez, que o matuto gosta tanto, tem balão pra todo lado, bandeira pra todo canto, casamento até do diabo em nome de todo sã. Meu São João, pra ter encanto, precisa da concertina, da batida do pandeiro e da viola que se afina, que essas coisas fazem parte da cultura nordestina. No meu São João tem cantina com canjica, com certeza, ao invés do Piauí, minha interna redondeza, meu São João é com vocês na capital Fortaleza. Começou o Mundial, chamado Copa do Mundo, tome um, dois, três. Nós veremos na final, o primeiro e o segundo, tome quatro, cinco, seis. Portugal, que é profundo, vai pegar o Uruguai. Marrocos já viajou, e Alemanha se lascou, e se for por dez pés, lá vai. A Argentina passou, mas quase ficou pra trás, tome um, dois, três. Dinamarca, dê um show de futebol ruim demais, tome quatro, cinco, seis. Temos cinco mundiais, eu acho que o sexto sai. Você, cara. Porque Brasil tem Jesus, e onde tem Jesus tem luz, e se for por dez belas raias. O Brasil tem uma cruz, o México pra carregar, tome um, dois, três. Mas Tite, o time conduz, e quando joga é pra ganhar, tome quatro, cinco, seis. Que a seleção tem Neymar, que o apelido é Caicá. Feio jogou o Egito, mas Tite caiu bonito, e se for por dez, vai lá vai. Eu morro e não acredito, que a Espanha siga em frente, tome um, dois, três. Eu gosto de Luizito, mas Suárez só tem dente, tome quatro, cinco, seis. O México tem medo da gente, como um filho tem do pai. Você, cara. Meu maior medo desse ano, é enfrentar Cristiane, se for por dez belas raias. Guerreiro, se eu não me engano, no Peru não foi guerreiro, tome um, dois, três. E a Alemanha, esse ano, perdeu viagem, dinheiro, e tome quatro, cinco, seis. Messi corre, né, ligeiro, como o carro da Hyundai. Arábia, Arábia, petróleo tem, mas bola não jogou bem, se for por dez, vai lá vai. Agora as oitavas vem, o melhor tem que vencer, tome um, dois, três. Eu tô com medo também, só assisto se beber, tome quatro, cinco, seis. Quem nas oitavas perder, ao Mundial dá bye bye. Você, cara. Quanto mais a copa esquenta, mais o nervosismo aumenta, e se for por dez belas raias. A Coreia fez nojenta, fez a Alemanha ir embora, tome um, dois, três. O Brasil sai do penta, tem que ganhar tudo agora, tome quatro, cinco, seis. O Cavani tem luz de aurora, e cabelo de samurai. Mas eu prefiro o Coutinho, cabeça chata e baixinho, e se for por dez pés, lá vai. A metade do caminho, já trilhamos sem desvio, tome um, dois, três. Argentina é como espinho, pra França um bom desafio, tome quatro, cinco, seis. Daqui pra frente eu confio, nas graças de Adonai. Você, cara. Quero gritar de voz grossa, que essa copa agora é nossa, e se for por dez pés, lá vai. Vai. Essa copa me alvoroça, com medo dos mexicanos, tome um, dois, três. Essa taça é praça nossa, que não vem há muitos anos, tome quatro, cinco, seis. Vou assistir com meus manos, meus amigos e meu pai. Irã só é bom de bala, mas na bola treme a fala, e se for por dez pés, lá vai. Tite na imprensa fala, que foi pra ser campeão, tome um, dois, três. A gente o olho arregala, como o olhar do Japão, tome quatro, cinco, seis. Troféu vindo pra nação, aí uma festa sai. Você, cara. Pra o jogo eu me ajeito cedo, mas é morrendo de medo, se for por dez pés, lá vai. Me deparei por coincidência com você na rua, como quem perdeu-se no mundo da lua, depois de centenas de decepções. Feito um ave que saiu do bando e que ficou sem ninho, igual uma rosa que virou espinho, na metamorfose das desilusões. Nossa conversa não passou de um oi, como vai você? Que além da surpresa não tinha porquê Sorri no presente da dor do passar Nos vendo juntos Dá pra perceber que eu mais feliz estou Você foi um vento de amor que passou E não deixou nem marcas pra não se lembrar Para os meus olhos Você não tem mais aquela aparência Posso bem cuidar de pele com essência E o poder nas mãos de mim inteira aos seus pés Sua arrogância foi pela idade substituída O diagnóstico feito pela vida Você em dois anos envelheceu Pouco juízo Falta de conselhos Muitas vaidades Dispensando tantas oportunidades Hoje você vive sozinha e carência Segunda chance Segunda chance Depois dessa idade é um presente raro O mundo não poupa o tempo cobra caro Não perdoa o júri nem dá pra as agências Segunda chance Depois dessa idade é um presente raro O mundo não poupa o tempo cobra caro Não perdoa o júri nem dá pra as agências